Hoje estamos de volta a Joaçaba, essa cidade que a gente tem tanto carinho, cidade que acolheu o Projeto Simão Wolf, desde o Teatro Alfredo Sigmund, aos shows em movimento em meio à pandemia. E é indescritível o prazer que a gente tem em voltar aqui, agora, no aniversário de 105 anos, e dizer que a gente tem um carinho enorme para vocês, uma gratidão eterna. A cidade que fez o Projeto Simão Wolf aparecer para muita gente, e hoje fazer com que a gente consiga trabalhar com isso, que é o que a gente mais ama. Música 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 Muito legal, a cidade merece esse presente. Perfeito, amei, amei. Feliz aniversário, Joaçaba, que eu sou daqui, amo. Eu só te amo, obrigado. Música Ótimo, ótimo, parabéns. Parabéns, Joaçaba. Adorei, parabéns, Joaçaba, 105 anos. Valeu, Simão. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.